Também é o seguinte, não vamos ser hipócritas, né gente? Até mesmo quem não fala palavrão, pensa palavrão. Hoje então, pensei muito. Dona Lúcia vai saindo de casa. Lépida, fagueira, serelepe, pimpona. Sai correndo, dá uma bela topada numa pedra. O que vem na cabeça de Dona Lúcia? Ela olha pra pedra e fala, hum, traquinas. Dona Lúcia sai correndo, pisa num prego até o talo e fala, ah, danado, inconveniente. Então vai. Vai estourar o microfone, mas vai. Eu que começo. Deixa eu até afastar o microfone um pouco. Foda-se! Foda-se! Olha que beleza de palavrão, né? O foda-se é um palavrão libertador que tu desestressa e te coloca no eixo. Um foda-se bem mandado chega a dar até sono. Situação que você usa o foda-se. Você tá afim de uma garota. Chega junto, ela fala, não, o que você faz? Chora? Não. Vira pra ela e fala assim, ô gatinha, não vai ficar comigo não, é? Foda-se! Tem coisa, geralmente, que só o palavrão traduz. Por exemplo, nada melhor pra dar ideia de muita quantidade do que pra caralho. Mas dito assim, meio pra caralho. Um exemplo científico, né? Via Láctea tem muita estrela. Não. Tem bastante estrela. Tem estrela pra chuchu. A Via Láctea tem estrela pra caralho. O sol é quente pra caralho. O universo é antigo pra caralho. O Leandro é gordo pra caralho. Nilópolis é longe pra caralho. Nem fodendo! Que beleza, hein? Tudo arrepiado. Porque pra caralho é muito, nem fodendo é nada, né? Situação. Aquele filho pentelho chega pra você e fala assim, pai, presta a chave do carro aí pra ir no baile funk lá em Nilópolis. Aí você vira pra ele pra cima assim, filho que papai ama. Nem fodendo! Acabou. Isso é um trauma na vida do garoto. Ele não sai mais do quarto. Quando vê um carro, desmaia. Com essa mesma ideia de negação, mas com certo sarcasmo, a gente tem o porra nenhuma. O porra nenhuma é bom pra usar no trabalho. Serve muito pra destruir biografia. Por exemplo, o nosso chefe é PHD. PHD, PHD, porra nenhuma! Puta que pariu! Puta que pariu é tipo foda-se, né? Relaxa, desestressa, coloca no eixo. Mas te dá poder, coisa que o foda-se não faz. Tu manda um puta que pariu bem mandado, o nego fala pra você, o cara manda, hein? Situação. Você quer se comunicar e a pessoa não deixa você falar. Não deixa eu falar primeiro, quero falar, quero falar, quero falar, quero falar, quero falar. Puta que pariu! Olha o poder aqui na tua mão. Ninguém manda mais do que você naquele ambiente. Ainda tem as variações que você precisa de tempo pra pensar. Por exemplo, abriu a porta do quarto e pegou tua mulher com o amante na cama. Puta que... Ô, pariu! Tu já pensa, mata o ela, mata o ele, entra na brincadeira, tu ganhou o raciocínio. Agora, se for tua mulher que te pegar com o amante na cama, aí é... Puta que me pariu! Vai tomar no cu. Que isso? Vai tomar no cu é um palavrão desgastado, virou vírgula. Hoje em dia as pessoas falam vai tomar no cu pra tudo, até pra agradar alguém. É mesmo. É sério, gente. Por exemplo, você recebe aquele presente que você não esperava, você fala... Vá tomar no cu! Como é que você adivinhou que eu queria isso? Vá tomar no cu! Por isso é que hoje em dia, se você quer mesmo mandar alguém tomar no cu, você dá o endereço do cu pra pessoa. Você falou, rapaz, vai tomar bem no meio do olho dos... Aí, se a pessoa não tiver a cabeça boa, ela vai. Fudeu! Fudeu é a morte à beira do abismo. Ainda tem a variação que é o pé na cabeça, que é o fudeu de vez! Situação, tá dirigindo o seu carro bêbado, sem habilitação, sem documento do carro. Aí vem uma blitz, o guarda fala, encosta, chega na janela e fala... Cidadão, documento. Seu guarda... Fudeu de vez! Esse aí é o único, eu não concordo. Foda-se, vai tomar bem no meio do olho do seu cu! Que isso!